Ô meu mano, o que você acha da morte do MC Kevin, mano? Cara, eu acho que, porra, mano, foi uma besteira, né, parça? Porra, mano, uma puta não é uma besteira, mano. Um cara jovem pra caralho, né, mano? Um cara jovem, meus sentimentos aí, a toda a família, né, parça? Que bagulho é, realmente é... Não dá pra você ter a dimensão do sofrimento que todo mundo teve ali. Aí um diz uma coisa, né, mano? Um diz que o cara tentou matar o cara. Outros vão dizer que foi isso, que foi aquilo, parça. A gente tem que ser piloto da nossa nave, mano. A nossa nave é a nossa vida. Então você tem que ser piloto da sua vida, porque senão alguém vai rindo e vai pilotar a sua vida. E se a sua nave estiver numa linha de chegada, é mais fácil que o cara que esteja ali no piloto da sua nave faça você bater pra ele chegar na frente que você. Você ligou? É necessário, tem que ser esse discernimento, mano, tá ligado? Que por um vacilo, a gente pode colocar muito a perder, né, parça? O que aconteceu com o rapaz, uma vida jovem. Né, mano? Moleque mil grau, moleque que... Um baita de um talento. Um baita de um pensador também. E um baita de um moleque corajoso, tá ligado, parça? Porque o moleque era o seguinte, ele viu que o bagulho... Ele tinha que falar alguma coisa e ele não pensava duas vezes. Ele chegava lá e bigodava e é isso e esquece quem não achou o que é. Então eu mesmo acompanhei pra caralho a carreira, fui fã, mano. Aí, quem me conhece pessoalmente, tá ligado? Que eu sou do rap, de raiz mesmo, da origem. E tô ligado com a rapaziada do funk mesmo, de origem, que é da favela, que é da cultura. E eu sempre vi a música do moleque, mano, tá ligado? Como uma chave de libertação pra molecada. A molecada sempre curtiu, caralho. Tá ligado? MC da Leste, mano, foi uma perca também. Que quando, porra, mano, eu falei, mano, cê é louco, mano. Você acordar e aquele moleque tava ali estourado. Ô, mano, eu fico feliz quando eu vejo os caras da minha quebrada, tá ligado, mano? Mano, feliz, mano, rico, prosperando, caralho. Cê acha o quê? Cê acha que a gente que é do rap, cê fica nessa mimimi de ah, papo, não, mano? Entendeu? Pra mim, a minha felicidade, parça, é você prosperar. Eu tô aqui hoje aqui, com o mano aqui, na humildade, porque o mano me ligou, pra que o mano venha prosperar amanhã, parça. Eu não tô só... Eu podia estar nos bagulhos só fodão. Ah, cola aqui que aqui vai ser fodão, vai ter isso. Mano, foda-se, mano. Mano, eu vou estar onde as pessoas que gostam de mim tá. Certo, meu irmão? É, isso, mano. Os parceiros que gostam de mim tá, eu vou encostar. Eu queria falar um bagulho, mano. Eu queria falar um bagulho que respeito muito você, mano. Cê é louco? Porque tem vários caras que é da antiga, né? Fala, é, sou antigão, sou desculpado. Quero falar pro cara da nova geração hoje. Você aí, tio, me deu salve no Instagram, parça. Falei, Bruninho, parça, sua bom. Cê é louco, tio. Representante da favela é isso aí, ó. Os caras aí, ó. Os caras representam da favela aí, ó. Os caras que representam da favela. Agora hoje em dia, os caras aí falam, eu sou desculpaço daquele tempo lá, pá. É modinha. Fú, tio. Não, a gente tem que colar... Os caras aí, ó. A gente tem que colar onde o rap acontece, onde as pessoas que tá com nós... Respeitam muito, mano. Respeitam as ideias, precisam das ideias. Certo? O rap é compromisso, o rap não é viagem. Sempre foi dito, né, mano? E pra várias pessoas que pensam que o rap tá morto aqui... Irmão, às vezes você tá andando no seu caminho, tá ligado? E lá na frente você vê uma lombada, mas você tem pressa pra chegar. Você quer cortar até pelo cantinho da lombada e chegar. Se arriscar até de capotar. Pular pra calçada, atropelar alguém. Irmão, reduz a lombada. Passa devagar. Joga na segunda e taca a marcha e sua vida prossegue. Sem pressa você vai chegar lá. Tá ligado? Com consciência, com fé, com amor no coração, com determinação, em cima dos seus objetivos, você vai chegar lá. Sem passar por cima de ninguém, você vai chegar lá. Sem querer ser mais que alguém, você vai chegar lá. Sem colocar o seu carro na frente do carro do outro, mano. Sem querer ser o que você não é. Sem deixar de respeitar as pessoas que estão na sua caminhada junto com você. Igual a parceira que entrou no live aí citou. As pessoas que estão... A Mônica Senna, Camila, tá ligado? Essas pessoas que estão por trás do movimento. Mery Brito, X Bacon, tá ligado? Esse pessoal que faz o movimento acontecer, tá ligado? Faz o rap acontecer. Paulo Salles, certo? Pessoal do Rap Bomber lá. Pessoal que faz Cesar Tex. Rap Sul Divulga. Rap Sul Divulga. Certo? Nós no Rolê. Certo? Rap Vive Em Mim. Esse pessoal aí, mano, o Mário Morô, meu parceiro, com o programa dele lá. Tá como? Trazendo o quê? A influência, caralho. Tamo junto. Entendeu, meus amigos? Tamo junto. A gente tem que mostrar que a gente tá junto, de verdade. Não é só encostar no bagulho. Ó, mano. É uma omissão. Eu cheguei aqui, o cara ligou pra mim, o cara falou, mano, você é artista, mano. Você vai encostar aqui, mano. Falei, mano, eu tô encostando. Eu nem acreditei. Eu tô encostando o cara que ligou as 10 vezes no meio do caminho. Você tá vindo mesmo, velho? Tô vindo. Não acreditei, não. Não tem esse bagulho, mano. Nós tem que estar onde as pessoas que gostam da gente tá. Onde as pessoas que querem ver o nosso trabalho acontecer, elas tá. Eu fico até emocionado, rindo pra caralho, porque... Tá ligado? A gente tem que fazer esse diferencial, irmão. A gente tem que sentar aqui numa live, trocar uma ideia natural, tá ligado, mano? De repente é um moleque mais novo, tá começando agora, tem experiência pra caralho, pra aprender, tem coisa pra caralho, pra viver. E, porra, mano, eu vou pegar e vou negar o espaço de encostar aqui com o mano aqui, porque se amanhã eu partir dessa terra, eu não vou ter feito essa missão. Você é louco. Tá ligado? E o parceiro só me deu um salve humilde, irmão. Tem como você colar a minha quebrada? O cara me ligou algumas vezes, tá ligado? Então, acho que isso aí que a gente faz, mano, não é pra se aparecer, tá ligado? Porque quando você faz só pra se aparecer, você só vai ter visibilidade. E se eu tô aqui com o cara aqui, que eu tô aqui com os parceiros aqui, é porque realmente eu me preocupo com algo além disso, tá ligado, parceiro? Você preocupa com a favela, né, tio? É, eu me preocupo porque amanhã ou depois vai chegar aqui no Jardim Quero Lux aqui, ó, certo? E vai ter uma festa aqui no Quero Lux que o cara fala vamos ligar quem pra cantar aqui, vamos ligar o cicatriz porque o mano veio aqui na maior disposição, trocou a ideia, tá ligado? Representou. E é isso que a gente tem que fazer, meus irmãos.